Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. É uma curiosidade muito grande do Facebook, eu não sei até onde você pode falar ou não, porque eu compreendo que essas empresas têm áreas que são mais abertas, mas têm situações que são mais fechadas. Mas dentro do que você faz, e até trazer um pouco mais, que nem a área que você atua, mesmo que você tenha algum projeto que é permitido falar e que pode trazer para a gente aqui em primeira mão, para a gente conhecer um pouquinho mais do que é feito lá dentro, né? Porque uma coisa é quando é lançado e já funcionando. E outra, são situações que não deram certo, que vocês fizeram algum tipo de teste, e falaram, poxa vida, era promissor, mas quando a gente pôs em prática, foi pivotar, foi fazer o teste prático e não funcionou bem. Eu acho que essas curiosidades que não são encontradas no Google, com certeza ia ser bem legal compartilhar aqui. É, geralmente, se não está público, eu não posso falar muito. Mas eu posso falar mais ou menos da parte que eu trabalho e também de coisas que o Facebook está planejando para o futuro, mas que já são públicas, né? Eu não posso falar das coisas confidenciais. Ah, poxa vida, viu? Estou brincando. Bom, só para dar uma ideia do meu trabalho no Facebook, eu gerencio, eu sou gerente de engenharia, eu gerencio um time de engenheiros de software. O meu time é responsável por desenvolver o software da câmera que vai nos produtos do Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Messenger, no Facebook App, e alguns outros produtos que ainda são confidenciais, que eu não posso falar. Mas, tipo, quando, se você abrir a câmera do Instagram, vai ter bastante coisa lá que o meu time fez. E tem algumas features de realidade aumentada, que usa tecnologia de realidade aumentada para fazer aqueles efeitos de colocar máscara ou algum outro tipo de... Realidade aumentada é quando você insere elementos virtuais no mundo real. Então, você tem a câmera, por exemplo, você coloca um elemento virtual na sala, por exemplo, isso é a tecnologia de realidade aumentada. Você coloca uma máscara em você com a câmera, isso é realidade aumentada, porque você colocou um objeto virtual e misturou com o mundo real. Então, eu trabalho nessa área, meu time trabalha nessa área. Esse exemplo que eu estou dando da câmera do Instagram é um exemplo bem básico. A gente está fazendo coisas muito mais sofisticadas que eu não posso falar. Ah, imagina. Mais para o futuro. Mas é só para dar uma ideia do que meu time faz. Você mencionou o óculos, sim. O Facebook anunciou que vai lançar um óculos, inclusive com a parceria com a Ray-Ban, que usa um pouco dessa tecnologia também. Mas a visão, longo prazo, do Facebook para a tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual é realmente mudar como as pessoas interagem umas com as outras e criar uma tecnologia onde as pessoas, mesmo estando longe umas das outras, elas vão sentir que elas estão no mesmo lugar. Então, essa tecnologia vai permitir com que... É meio que a ideia de defy distance, né? Você vence a distância, né? Então, a distância acaba sendo um fator minimizado, porque essa tecnologia, as pessoas vão sentir como se elas estivessem juntas e interagindo umas com as outras. Mas essa é a visão de longo prazo. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Tchau, 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 tchau.